E aí galera, beleza, beleza, tamo aqui na autoestrada que vai pra Genebra Eu fiz um pega com o carro ali, tô a 480 por rola E ele tá tentando me passar, mas eu tô... Vou deixar ele passar, eu vou pegar ele agora, viu Pegar depois da curva ali, vai Vai, pangaré, vai Eita porra, vai que embora, rapaz, cai nisso, Tocão E este É um Porsche, muito doido, conversível Olha esse outro aqui, que lindo galera, que vocês vão passar aqui Olha aqui, olha aqui Olha a velocidade que tá essa desgraça, rapaz Pisso, um carro bonito Meu caramba, cara, carro antigo Olha, deve ser um V8, V6, sei lá, cara Tá andando muito, eu tô a 120 por hora Com a minha carrocinha aqui, olha Caramba, que lindo lá A Porsche, um carro antigo Um moderno, um antigo Mas tá andando bonito, hein Um carro naquela idade ali, rapaz Tá andando desse jeito, é coisa chique, baganizada, hein Muito lindo Eu achei que aquela amarela fosse uma Ferrari Quando eu vi pelo retrovisor Se fosse Ferrari, eu pegava, viu Uma com a minha Porsche, vou deixar de lado É mais simples Valeu galera, só pra vocês verem aí o carrão É muito comum aqui, viu A gente cruza direto com Ferrari Com Porsche, Porsche mesmo Tem muito E áudio, muito áudio Você vê áudio demais aqui Todos os tipos R6, especial R8, R4 Não sei quantos Até quantos R tem Mas você vê muito Porque estamos próximos da Alemanha aqui, né E é um carro Bom, né Olha aí, ó Passou um aí já Só nesse trajeto que eu vim aqui Outro áudio aqui, ó É muito áudio Mas isso é um A4 Muito áudio Muito áudio mesmo Valeu galerinha Bom domingo pra vocês Estamos indo lá pra França Vamos passear Vamos almoçar lá no restaurante Rico, bacanizado lá, hein Vamos comer lá na França hoje Porque Lá tem uns pratos muito bons, viu Tem umas coisas gostosas lá Vamos lá dar uma pesquisa Uma pesquisada nos restaurantes lá Tem uns frutos do mar Olha o perrozão, hein É uns frutos do mar Vamos lá almoçar hoje no Domingão Lá na França Perto de casa aqui Dá 60 quilômetros Já estamos chegando no restaurante Olha ali, ó Uma plaquinha ali Beleza? Valeu galera Fui Um abraço Bom domingo pra todo mundo Obrigado por curtir meus vídeos Obrigado por assistir os vídeos E tá acompanhando O meu dia a dia Essas passagens que eu faço Onde eu vou E passando um pouquinho pra vocês Da Suíça até a França Dos lugares que eu passo E as curiosidades Valeu galera Um abraço